Pessoal, vamos falar sobre os cancelamentos e atrasos nos voos. Parece que está um caos nos aeroportos brasileiros com o cancelamento dos voos. Congonhas, Santos Dumont e vários outros aeroportos no Brasil cheios de voos cancelados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, não chega nem a ser novidade. Isso daí a gente sabia que isso iria acontecer. A tendência é ainda piorar antes de começar a melhorar, mas muito em breve já vai começar a melhorar. Eu vou explicar para vocês. O problema é a Omicron. A Omicron, a variante Omicron, ela realmente é muito mais contagiosa que as cepas anteriores da Covid. Então o que está acontecendo é que tem muita gente pegando a Omicron ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A pessoa que pega a Omicron, ela tem que se isolar, ela não pode ir trabalhar, ela tem que ficar em casa em isolamento. E com isso, o que está acontecendo? Não é só nas companhias aéreas. Isso está acontecendo em várias empresas. As empresas simplesmente não têm funcionários suficientes. A questão toda, por que a gente vê isso muito claramente nas companhias aéreas, é porque neste caso, a companhia não tem outra alternativa que não seja cancelar os voos. Porque é muita gente doente ao mesmo tempo, muita gente sem poder ir trabalhar. No final das contas, você não tem como fazer uma viagem de avião sem uma tripulação mínima. No final das contas, as empresas são obrigadas a cancelar voo. Então você tem uma visão muito clara disso daí. Mas isso não está acontecendo só nas companhias aéreas, não. Se você for no seu restaurante preferido, você vai ver que pode ser que tenha menos garçom que o normal lá. Se você for na concessionária, vai ter menos vendedor que o normal. Por quê? Porque está todo mundo doente com Covid. Não é que seja uma coisa grave. A gente sabe que a variante Omicron é muito leve para todo mundo. Então, as pessoas pegam... É uma gripe, na verdade. Não dá para distinguir de uma gripe normal. E no final das contas, depois elas voltam. Mas nesse período, elas têm que ficar sem ir trabalhar. E veja, está acontecendo no Brasil agora. Essa notícia aqui foi do dia 10. Ou seja, dois dias atrás. Parece que ontem piorou a situação. Então tinha mais voos cancelados ainda. 200 voos cancelados ao longo do mês de janeiro é praticamente nada. O Brasil tem mais de 2 mil voos por dia. Então 200 cancelados num mês inteiro não faz muita diferença assim. Mas parece que a situação se agravou ontem. E a expectativa é ela se agravar mais ao longo dos próximos dias. Que a gente deve atingir o pico de contaminação com a Omicron. E depois a coisa deve melhorar. A gente teve a mesma visão há um pouco tempo atrás lá nos Estados Unidos. Olha só. Lá chegaram a ser 28 mil voos cancelados. Porque... Justamente por questão de pessoas com Covid. Isso aqui a gente está falando também de alguns dias atrás. Lá em janeiro. A pandemia, a infecção da Covid, da Omicron lá nos Estados Unidos está um pouco mais adiantada que aqui no Brasil. Mas eles tiveram uma vantagem lá justamente que eles perceberam isso antes e fizeram algumas alterações. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Antes disso foi na Inglaterra. A Inglaterra, que a gente está vendo, 26 de dezembro. Então seja na época do Natal. Também teve milhares, dezenas de milhares de voos foram cancelados na Inglaterra. Exatamente o mesmo problema. Lá a Omicron começou um pouco antes do Natal. Começou no início de dezembro. Então eles tiveram um pico mais ou menos entre o Natal e a virada do ano. E agora já estão decaindo o número de infecções da Omicron. A grande vantagem, vamos colocar assim, o lado positivo da Omicron é esse. Além da doença ser leve, ela é tão contagiosa que ela contagia todo mundo. E aí rapidamente não tem mais como ela contagiar ninguém. Ela acaba diminuindo o número de infecções. Então, ou seja, aconteceu na Inglaterra na época do Natal. Aconteceu nos Estados Unidos mais no início do ano. E está acontecendo no Brasil. Vai piorar aqui no Brasil. Essa coisa ainda vai ficar mais complicado os voos ainda. Então a recomendação para todo mundo é se você tem algum voo próximo, entre em contato com a sua companhia aérea. Veja se o seu voo ainda está de pé. Se você precisa, se vai alterar a data e coisa e tal. É lógico, não adianta ver isso com muita antecedência. Porque nessa altura do campeonato eles não sabem, por exemplo, voos daqui a duas semanas e coisa e tal. Fiquem tranquilos. Eu devo ir a São Paulo daqui a umas duas semanas, no dia 27, para a minha aparição lá no Flow Podcast. Mas se não tiver voos, se os voos estiverem cancelados, se tiver problema, eu já marquei o voo justamente para o dia cedo, para o dia 27 cedinho. Porque se eu não conseguir viajar de avião, eu pego um carro, pego um Uber aqui e vou até São Paulo. Perfeitamente razoável, dá para chegar lá a tempo de fazer a aparição lá. Então está confirmado de qualquer forma, não tem problema nenhum. Agora, a questão toda é, se você vai viajar, dê uma checada, veja se sua viagem está ok, se não faça aí o arranjo necessário para conseguir garantir que você vai ter o seu voo. E bom, aí uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, que agora está acontecendo aqui no Brasil também, o que os países fizeram para combater esse negócio da Omicron, né? E aí é uma coisa que chamou muita atenção dos americanos isso, né? Eles reduziram os dias de isolamento, né? Então, aqui no Brasil você tinha a recomendação de 15 dias de isolamento. Se você pegou Covid, você deve ficar 15 dias isolado. Não vai trabalhar, não saia, fica em casa 15 dias isolado. Isso eu acho que é uma coisa razoável, tá gente? É o que eu falo para vocês, eu acho que é uma besteira essas medidas de lockdown, de proibição de não vacinar, isso tudo é uma besteira. Mas eu acho que se você está com a doença, o razoável é realmente você se isolar. O meu grande ponto sobre, por exemplo, o Djokovic lá na Inglaterra, o pessoal fala, não, mas ele não está vacinado, ele é um risco para as outras pessoas. Não, meu amigo, se ele não está contaminado, ele não é um risco. Ele não tem risco nenhum para as outras pessoas se ele não está contaminado. Agora, se ele está contaminado, ele deve, evidentemente, fazer o isolamento. Isso é o que se espera de qualquer pessoa, é bastante razoável isso. Quantos dias você deve ficar isolado? Em tese, até você não estar mais transmitindo a doença. Quando eu tive a doença, eu segui esse padrão. Eu esperei 15 dias após o fim dos sintomas. Eu tive dois dias muito ruins, dois dias com muita febre, dor de cabeça, até um pouco de falta de ar e coisa e tal. Aí, depois, eu fiquei mais uns cinco dias, mais ou menos, sentindo falta de gosto, ainda um pouco mal. Depois disso, eu contei 15 dias depois que desapareceram os sintomas e voltei ao convívio humano depois de 15 dias. No total, deu uns 20, 22 dias que eu fiquei fora do ar lá em dezembro de 2020, quando eu peguei a Covid. Então, 15 dias me parece perfeitamente razoável o intervalo. Aí, agora, isso aqui que causou muita coisa nos Estados Unidos. Lá, eles também tinham uma recomendação de 15 dias e baixaram para cinco dias. Por que eles baixaram para cinco dias? Porque justamente está causando um problema nos voos. O pessoal das companhias aéreas pega uma doença, ficam 15 dias sem trabalhar. Então, está causando um caos nos aeroportos. Por lá, o governo foi e baixou para cinco dias lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra, parece que baixaram para sete dias também, igual no Brasil. E o Brasil baixou para sete dias também o período de isolamento. Por quê? Porque aí o comissário de bordo, o piloto, o copiloto e coisa e tal, eles voltam mais rápido ao trabalho e reduz o problema da falta de pessoal. E esse tipo de medida lá nos Estados Unidos levantou muita dúvida no pessoal. Peraí, então, como é que vocês definiram o período anterior? Por que agora que pode mudar? Mudou alguma coisa na doença? Porque, em tese, o período de 15 dias que tinha antes era justamente para evitar você contaminar outras pessoas depois que você teve a doença. mudou alguma coisa nisso daí para você reduzir o período para cinco dias? E a resposta é não, não mudou nada. Você está aumentando a chance da pessoa que teve Covid recentemente contaminar outras pessoas. Bem-vindo à maravilhosa ciência burocrática estatal. É ciência, é muita ciência, é ciência pra caralho. Ih, caramba, deu ruim, muda o número. Não tem outra explicação, cara. Não mudou nada nos parâmetros da doença. Ok, a Ômicron, você pode dizer que é uma doença mais leve, coisa e tal, mas a chance de contaminação vai ser até maior. Se for pela chance de contaminação, você deveria aumentar este período, não diminuir esse período, né? Por que os governos estão diminuindo esse período? Porque deu ruim, porra. Não está conseguindo manter os voos funcionando. As companhias aéreas estão quebrando tudo. Não estão conseguindo manter os voos. É tudo assim, meu negocio, acha que é não, que é ciência. As medidas do governo são todas científicas. É muita ciência. É ciência pra caralho, pessoal. Esse povo sai pra onde... Inventa esse monte de regra aleatoriamente. E fica um copiando do outro. Dá pra ver. O cara falou aqui, ó. Qual foi o critério pra sete dias aqui? Não, o critério foi que nos Estados Unidos foi cinco e no Reino Unido foi sete. E se eles estão errados? Quem que decidiu esse número lá? Ah, não, mas a gente... É científico. Muita ciência. Ciência é pra caramba mesmo. Cara, impressionante, bicho. É isso daí. Bom, gente, não se preocupem, tá? A Omicron, isso não vai mudar nada. A Omicron é muito leve, não tem problema nenhum. Só toma cuidado no seu voo. Verificar se o seu voo não foi cancelado. Faça os seus ajustes aí antes pra não ser surpreendido no aeroporto, que é a pior situação possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.